Oi gente, hoje eu quero mostrar pra vocês como eu monto, como vamos montar a decoração chuva de amor que tá sendo muito usada, muito fofa, muito delicada aqui eu já fiz o painel, ó, coloquei duas nuvenzinhas, um arco-íris no meio, né, pra dar um chão que o arco-íris usa muito nesse tempo já fiz o arco orgânico desconstruído essa cortina é de LED, só porque ainda vai não acendir ela olha, o arco, ele vem com a cauda até no chão aqui eu já coloquei o forro de filó, que também é muito usado com os coraçãozinhos gente, eu prendo esse forro com fita dupla face eu vou prendendo com a fita, depois eu venho tampando com os coraçãozinhos uma ótima dica pra vocês coloquei aqui um chapete neutro, pra não ficar muito forte, que é uma decoração muito delicada e agora eu vou colocar os dois arranjos olha, eu escolhi esses dois arranjos bem coloridos porque ele tem azul, amarelo, roxo, que dá certo com o tema chuva de amor ó, vou colocar um de cada lado as flores são todas pequenininhas, bem delicado vou olhar aqui de frente pra ver se tá tudo certinho esse arranjo que eu faço, ele é só frente atrás, ele só tem as folhinhas verdes então tem que olhar pra ver se ele tá no rumo certinho vou pegar, ó, esse, esse, aliás, ele é um banquinho de nuvem só porque esse tem o pezinho mais alto mas eu não vou pôr ele em cima eu gosto de colocar ele aqui, ó, bem do ladinho do arranjo porque aí a pessoa pode colocar uma coisa mais alta pra não tampar as outras coisas que tá aqui na frente pode colocar noção do amor, até lembrancinhas como eu vou colocar uma coisa alta do lado de cá eu também tenho que colocar uma do lado de lá como eu não tenho aqui dois banquinhos eu vou colocar esse mini criadinho que também tá sendo muito usado ele é muito fofo ó, vou colocar uma coisa alta de cada lado pra não ficar, é, fora de, ó desculpa, gente, quase que eu caio aqui ó, porque ela não para em pé o que que eu vou fazer? eu vou chegar, esse aqui, mais pra trás essa mesinha pra poder ele escorar aqui, ó, gente aqui eu gosto muito desse forro de filó porque, nessa mesinha de aparador porque ele dá aquele efeito nuvem aqui soltou um coraçãozinho deixa eu pregar aí ele dá um efeito nuvem aqui, ó fica bem legal e usa muito nesse tema ó, eu coloquei ali as duas nuvens agora eu vou usar as bandejinhas de nuvem também vou colocar essa aqui pra colocar docinhos ó, vou colocar essa aqui embaixo porque ela é menorzinha vou colocar essa do outro lado pra ficar com sintonia, né pra ficar uma de cada lado pra ficar legal e agora aqui no meio eu vou colocar essa bandeja aqui dourada de espelho porque os vasos eles tem dourado e eu acho que vai ficar muito legal dá pra colocar docinhos que é mais baixinho pra não tampar o bolo agora eu vou colocar essas duas azulzinhas vou ver eu acho que fica melhor colocar elas embaixo embaixo aqui pra dar uma realçada eu tenho também esse banquinho aqui que eu achei ele super fofo ele é esses banquinhos que eu tô usando muito e esse aqui é rosinha eu vou colocar ele pra lá tirar olha, vai ficar bem bonitinho agora eu vou pegar esse arco-íris aquele arco-íris que a gente monta ó, vou tirar esse bandejinho aqui por enquanto eu vou montar ele aqui atrás que é um ele é daqueles de MDF que a gente põe um depois põe o outro ó tem que tomar cuidado pra não cair a mais esse aqui tá bonito eu achei esse arco-íris muito fofo também muito legal esse arco-íris vamos ver agora acho que eu não vou poder colocar essa bandeirinha de 90 no meio né então eu vou chegar ele pra frente pra ficar mais bonitinho agora essa bandeirinha aqui eu posso colocar aqui por enquanto até eu ver se a mamãe vai colocar lembrancinhas dessas coisas ah, eu tenho também esse arco-íris aqui de LED aqueles que acende e à noite ele fica piscando todas as cores já que eu pus um um banquinho de lá eu vou pôr esse arco-íris de cá esses vasinhos aqui eu gosto de usar eles aqui se caso a mãe for colocar pirulito se não for aí é só tirar esses vasinhos aqui fica bonitinho colocar pirulitos enfiados nele aqui eu também tenho essa nuvenzinha que acende à noite eu gosto muito de usar ela também deixa eu ver onde eu posso colocar eu vou colocar ela em cima desse banquinho aqui pra ela dar uma vista tá vendo? vai ficar bem legal deixa eu ver se eu posso colocar mais alguma coisinha pra não sobrecarregar a mesa eu tenho essas bandeirinhas aqui de MDF que eu também gosto bastante delas porque elas ficam altinhas não tá tendo muito espaço mas se a pessoa for colocar muito docinho pode colocar uma daqui pode até colocar uma daqui vou chegar o banquinho mais pra cá e pôr uma daqui se não for usar tudo é só tirar depende da quantidade de docinho que a mãe vai fazer eu gosto de trazer bastante bandeja porque eu não sei a quantidade de docinhos que a mãe vai fazer então é isso aí gente ficou super fofa a decoração de chuva de amor a de unicórnio também é bem parecida mas a gente tira bastante coisas e faz de unicórnio se você gostou se inscreva no meu canal dá um joinha aqui já já eu volto com várias dicas pra vocês tchau tchau